Mas vocês sentiram que esse retorno foi mais diferente, como num, sabe num relacionamento mesmo? Ou vocês voltaram já, caramba, saudade, puta. Como é que você tá? Olha, na verdade, a gente não perdeu o contato, né, durante todo esse tempo. Eu perdi. Foi só com a Lu, né, que saiu logo no início. Ela ficou um ano com a gente. Dois. Mas... Ela já começa dois. Foi uma oportunidade maravilhosa de refazer, de fazer as pazes, né? De... Eu ouvi a palavra... Fazer as pazes. Sim. Tô brincando, tô brincando. Sim? Não. Assim, eu não jamais faria perguntas que eu não... É coisa mais do senhor camarão faria. Uh, uh. Para, seu camarão. Você foi o privado da separação. Ei, ei, não faz isso. Fechou, gente. Ei, ei, não apressa. Não, não. Não. Agora, meninas, sem querer também fazer uma pergunta discreta que o senhor camarão faria, ganha-se mais agora ou naquela época? Um pouquinho mais agora. Um pouquinho mais agora. Porque, porque investiram... Se vocês quiserem, aqui a gente tem esse espaço também. Não, porque o senhor quer investir... Aqui é um espaço, eu, 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 eu venho sem calceira, tudo certo, aqui é tudo, eu tenho família. Porque vocês ali, vocês eram um produto. Sim. Do famoso açougue do Rick Bonadio. Onde... Não, 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 não. Não, não, não era. O Rick, o Rick, o Rick, o Rick, o Rick na época era nosso produtor musical. Desculpa, Rick. E depois passou a ser nosso empresário, sim. Não, mas é importante falar, porque eu acho que as pessoas veem o sucesso de vocês e pensam, são meninas que fizeram muito sucesso, que têm muito talento e continuam fazendo. Tanto é que depois desse tempo as pessoas clãam pela volta de vocês e que passaram por coisas que ninguém imagina. Tipo, às vezes não ganhavam o quanto mereciam, passavam por tipo estar chorando se apresentar em shows. Eu sei como é isso, eu sou a cantora, então é difícil ter essa coisa. Mas é lindo ver que o amor de vocês pela arte, uma pela outra, é muito mais forte que qualquer coisa. É exatamente isso, Tatá, é exatamente isso que você está falando, o amor pela arte. Pelos fãs também. Prevalece. E se a gente está de volta aqui, é exatamente por isso, pelo carinho, pelo amor que os fãs têm por todos nós. Tem uma coisa também que é, vocês são realmente muito talentosos, vocês não são um produto de alguém que... Obrigada. Mas isso é verdade, é impossível alguém dizer que não. Vocês funcionariam de qualquer maneira. Eu acho que a vida de vocês, de uma maneira ou de outra, uma na Holanda, uma onde fosse, ia fazer com que vocês se encontrassem e tivessem a estrela de vocês brilhando. Nunca deixe de sonhar. Será que a gente... Nunca deixe de sonhar. Muito obrigada. Agora, Flores, o Brasil pediu pelo retorno de vocês e para mostrar como esse programa ouve vocês, a casa e sobretudo a direção e o ponto que está gritando no meu ouvido, esse é o quadro Não Sei, Princesona. Esse quadro é muito simples, eu vou fazer perguntas para vocês e vocês têm que responder juntas e cantando sim, não ou talvez, princesona. Trabalhariam novamente com o Rick Bonadio? Eu ouvi só uma segunda voz de Não aqui, só me ouvi. Realmente é bom fazer parte de uma banda? Sim, talvez, princesona. Rolou um talvez, princesona aqui. Alguma vez estavam dançando com o Bore, mas mexendo muito e o Fui Dental foi para frente, ficou só um nuggetzão aberto. Sim, já esqueceram a coreografia no meio de uma apresentação? Sim, já ouviram outro integrante praticando o popular coito recreativo enquanto estavam fingindo que estavam dormindo? Sim, 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 sim. Uma tá fingindo, tá dormindo e a outra tá fazendo um ré maior. E vamos voltar 12 anos atrás, quer dizer, 5 meninas viveram uma história linda. Eu não tô falando de vocês, mas essa equipe maravilhosa de basquete feminino, parabéns, grandes campeãs. E agora falando das histórias de vocês, vocês participaram daquele reality, aquela fila, 6 mil meninas naquele sol. 30 mil. 30 mil, eu entrei aqui. Na fila, 6. No inscrito, no sambódromo eram 6. No sambódromo eram 6. Eu tô inventando esses números, vocês podem me corrigir a hora que vocês quiserem. Vocês já se olhavam e se reconheciam como possíveis vencedoras? Já falavam, ih, essa aqui é boa, caramba, vou tirar essa puta daqui e vou poder deixar. Não tão cedo. Não tão cedo. A gente começou a perceber isso mais pra frente, quando a gente começou a conseguir ver a apresentação de cada uma, porque no início a gente nem se cruzava. Eu conhecia a Karen, a gente já tava lá pelas 600. Acho que nem na casa a gente formava, na casa tinha 8, eu não falava tipo, ela vai, ela não vai, não tinha isso. Mas eu me lembro da Aline, a convicção da Aline, dizendo, eu sou uma popstar, eu vou ser uma popstar. Com tanta convicção que ficou, né? Não, é incrível, é maravilhosa, tem que dar certo, é talentosa pra cacete, tem que... Não, e era uma oportunidade muito real pra mim. Então, quando eu vi aquilo, falei, cara, eu tenho que agarrar isso com muita força. Foi eu e Rafa, gente. Foi, foi, tipo, exatamente. Eu falei, meu irmão, vou comprar na planta, vou fazer... Eu também. Quando eu vi ele, ainda falei pra amiga, falei, amiga, esse homem aí... É, o teu marido desperta isso da gente mesmo. Menina que gato, que doideira. Eu acho maravilhoso. Vocês fizeram esse sucesso maravilhoso com a música Ragatanga, que a gente ama muito, sempre canta, mas não sabe a letra. Cada um faz uma coreografia pra fingir. A gente pode inventar o que a gente quiser, que as pessoas vão continuar acreditando que essa música existe. Por exemplo, se eu quiser colocar a palavra Seu Jorge no meio do Ragatanga, vocês conseguem fazer com que essa música continue existindo? E ninguém percebe, maravilhoso. Agora a frase é, Bôner e Fátima se separaram e o Brasil não superou. A sererê, Diego matou um cara e desovou no mar. A sererê, rá, derrê, Diego matou um cara e desovou no mar. A minha é de bugue, é de bugue difícil. A sererê, rá, derrê, Diego matou um cara e desovou no mar. A minha é de bugue, é de bugue difícil. Um programa de caça-talentos tem regras fixas para definir quem ganha. Uma loja tem regras para definir como devolver um produto. Sabe o que mais tem regras? O meu programa. Esse é o quadro. O meu programa, minhas regras. Com os lábios secos. Já fizeram alguma plástica? Não, eu não. Eu sim. Amiga, amiga, boa. Como não, amiga? Ah, eu sim. Como não, amiga? Como não? Eu sou muito vaidosa para fazer isso. Vamos, então tá bom. E o boca de cu, você faria? De que cidade vocês fizeram o show e tenho bastante saudade? Que cidade? Belo Horizonte. Ai, muito. Agora, tentando não mexer a doco, a falar sem mexer a doco, normalmente, como se eu não tivesse tendo essa entrevista. Tá? Vocês têm alguém que cuida do dinheiro de vocês? Vocês ingestem dinheiro? Vocês nejas cuidam? Eu é essa. Eu. Você tem uma interessa que cuida do seu dinheiro? Não, eu é essa. Você é neja? É. Eu mesma. Eu mesma. Eu mesma. Eu mesma. Eu mesma. Eu entendi que você é uma coisa, mas juro. Eu sei que vocês têm uma rotina muito forte, muito grande, de coisa para fazer. Faz o que vocês fazem. Como é a rotina de lozê. Rotina de lozê. Rotina de lozê. Rotina? Rotina de lozê. Rotina de lozê. O que é a nossa rotina? Rotina de lozê. Rotina de lozê. Praia. 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 Agora, com voz de pescoço. Hoje em dia, vocês então são totalmente as compositoras das novas músicas que vocês cantam? Mais ou menos. Ah, não. Isso é o mesmo. É meio. Tem que vir aqui. É meio. É meio. É meio. E agora é seguindo os acordes. Marcão vem pra cá. Anine. Não é difícil. Sair e deixar. E o filho chorando. É, é sim. O coração dói, mas eu estou aqui feliz. Sim, eu soube que você também teve um filho com quem deixa. Quando sai, vai fazer show. Sim, eu tenho uma filha. Deixa eu com a babá. Vem. Tini. Acha seguro deixar um bebê com alguém desconhecido. Era só isso. Jamais tem que estar com a mamãe ou papai. Babá, vovô, 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 jamais, com quem não se conhece, não. Isso é Caetano, isso é Caetano. Isso aí é. Me diga como está agora, relacionamento aberto. Parece que você adivinhou, tá foda pra caralho. Lu, enquanto tu ris, Estás julgando Ou concordas Com o método De divertimento De cacá Eu acho Que todas as formas de prazer São válidas